Boa noite, Dona Zélia Francisco, obrigado desde já por ter aceito o convite para dar um depoimento, um testemunho do seu tratamento. É um caso de facto, não direi atípico, porque já tem tido imensos casos como o seu, mas é importante, um deles era a dermatite alérgica, que tinha, portanto, desde os 16 anos, e falar, portanto, também da fibromialgia que também sofria já há imensos anos. Por partes, comecemos então por falar sobre a dermatite alérgica de que padecia desde os 16 anos de idade. Dizer, para quem depois nos esteja a ouvir, que a Dona Zélia tem 48 anos e, portanto, desde os 16 anos que sofria de dermatite alérgica. Portanto, era já uma condição de saúde, digamos, considerada crónica, uma vez que ninguém a conseguia debelar, ninguém a conseguia curar e, pelo contrário, ia medicação atrás de medicação, ou seja, creminhos, corticoides, chegava a ser injetada, quando tinha aquelas crises em que as suas mãos inchavam imenso, nem conseguia trabalhar, e, portanto, tinha que levar injeções de corticoides, para quem não entende o que são corticoides, são cortisona, para tentar controlar a situação, mas nunca ao ponto de ficar tratado e curado. Aos 16 anos, como é que isso surge aos 16 anos? Atenção, para quem nos estiver a ouvir, vamos falar agora dos sintomas, é isso que vai falar, não é? E depois vamos falar das causas, como é que a situação ficou curada e qual era a causa disto tudo. Está bom? E importa dizer que está curada desde o dia 19 de Abril. Estamos agora no dia 10 de Maio de 2023, para que mais tarde, quem nos estiver a ouvir este depoimento, estará situado no tempo, quando é que isto aconteceu? Portanto, ficou tratada e curada no dia 19 de Abril, e está a dar o seu depoimento quase um mês depois, três semanas depois, portanto, os sintomas desde o dia 19 de Abril para cá, nunca mais fizeram sentir, portanto. Vamos falar sobre isso. Aos 16 anos, o que é que lhe aconteceu? Como é que começou a sentir esses sintomas? Como é que eles se manifestaram? Eu comecei a tirar o curso de cabeleireira, e quando comecei a tratar com certos produtos no salão, surgiu esse problema, que foi, eram comissões horríveis, as mãos mechadas... Basicamente, onde é que eram essas comissões? Comissões? Onde é que era essa coceira? Nas mãos? Ok. Nas mãos, basicamente nas mãos, sim. E também um pouco dos braços, até aos cotovelos, mais ou menos, como eu percebi disso, mas era... Nas mãos é que era, digamos, o calcanhar daqueles. Pá, continue. Sim. Porque eu me enxava de tal maneira que não conseguia trabalhar. As mãos inchavam, e eu não conseguia fechar as mãos, as ficavam mesmo de tal modo que eu não conseguia fechar as mãos, eu não conseguia segurar as coisas. Portanto, ficavam inchadas de tal maneira que não as conseguia fechar. Exato, exato. E depois, como é que ele me dava muitas comissões, eu começava até a fazer ferida, quase. E muitas das vezes fazia mesmo ferida, porque era uma agonia, assim, uma aflição horrível. E aos 16 anos, o que é que o médico, ou a médica, que a acompanhou, aos 16 anos, o que conselho é que lhe deu? O conselho que me deu foi de trocar de profissão. Ou você muda de profissão, ou vai ter este problema para o resto da vida. Foi o que ele me disse. E eu, pronto, como gostava desta profissão, e era isto que eu queria... Pronto, e como você... ...continuou. Era teimosa, persistiu, portanto, não fez o que o dermatologista, na época, portanto, há muitos anos atrás, lhe sugeriu. A cura, ou melhor, a minimizar isso, era mudar de profissão. Muito bem. Não mudou, continua a trabalhar, portanto, na área que gostava e que continua a trabalhar. E conte-me o que é que tem passado estes anos todos com este problema. Tem sido sempre o mesmo, inchar, comichões, todos os quase... Inicialmente notava mais isso como produtos de permanente. Ultimamente, acho que já todos os produtos me faziam mal. Porque eu, dia sim, dia sim, estava aflita com comichões, com... E pronto, o que dava origem às mãos incharem. Eu passava as noites sem dormir, a coçar. Eu punha gelo, eu punha pomadas que me davam e nada já resolvia. Problema. Portanto, estava mal. Estava mesmo mal. E o que é que os médicos diziam? Que a acompanhavam? O que é que iam dizendo? Sim, eles diziam-me que isto era uma alergia e sempre me disseram mesmo. Pronto, a única maneira de desaparecer é você deixar a profissão. Foi o que sempre me disseram. Não vai haver milagre. Você vai ter este problema sempre. Ok. Pronto. Mas do dia... 19 de abril para cá, mudou de profissão? Só que não, continuo na mesma e continuamos sendo os mesmos produtos. Então, peraí, tu não perceba. Eu percebo. Estou a ser um pouco irónico. Então é assim. Do 19 de abril, foi a consulta... Porquê que eu estou a falar no 19 de abril? Foi a consulta em que eu fiz a abre-reação deste trauma. Isto está relacionado com um trauma, que a gente já vai falar dele. E, portanto, situando no tempo, no dia 19 de abril foi quando eu fiz a catarse, portanto, a abre-reação deste trauma e desapareceu completamente os sintomas para sempre. Mas continuou a trabalhar, a mexer nos produtos, a trabalhar tanto na área de cabeleireiro, como gosta, e continua a mexer nos produtos. E quase um mês depois, nunca mais teve mais nada. De coceira, coceiram nas mãos, nunca mais incharam. Nunca mais pôs cremes nas mãos, nunca mais necessitou de levar cortisona. Até hoje, mais nada. Mais nada. Mostre-te lá as suas manitas assim? Mostre-te lá as manitas? Pá, que não tenho enxadas. Pá, que não tenho enxadas. Pá, que não tenho enxadas. Ora bem, importa agora perceber o que é que aconteceu. Eu falo sempre muito da psicosmática, mas nem toda a gente entende o que é psicosmática. Muita gente fala, faz teoria, mais teoria, traz teoria sobre o que é psicosmática, mas a verdade é que não curam ninguém, nunca curaram ninguém e andam para ali, para ali e de volta, psicosmática, mas não sabem o que é psicosmática. Quem sabe o que é psicosmática é quem consegue tratar e curar, que é basicamente o que eu faço, não é? Não é a primeira vez que me surgem problemas no foro dermatológico, atenção, há que separar as águas. Há situações que são efetivamente físicas, não são psicosmáticas, são físicas e têm uma causa de facto física. Portanto, a sua etologia é de facto uma doença de pele. É uma doença de pele e isso tem que ser tratado efetivamente com os especialistas na área. Ponto assente. Mas a questão é que, quando está a mexer-se, a tentar tratar algo que não cura, então há aí algo de uma componente emocional. Se a pessoa é nervosa, se uma pessoa é muito ansiosa, se não é, ok. Se isso está relacionado também à parte da ansiedade, então podemos estar no campo da psicosmática. Ou seja, só quando se debular, só quando se curar a ansiedade, que é o que aconteceu, automaticamente a causa traumática que está associada a esse momento que ficou registado no subconsciente e que regerou um trauma, vai efetivamente prolongar-se a vida inteira. E essa reação alérgica vai permanecer até o exato momento em que alguém tenha habilidade, a mestria, de conseguir eliminar o trauma da mente subconsciente. Eu volto a sublinhar, da mente subconsciente, não do cérebro, porque eu não mexo no cérebro, eu mexo na mente, mente e cérebro, não é a mesma coisa, porque senão eu não curava ninguém e tenho curado centenas de casos. E portanto, isto para dizer que, repetir-me, que há problemas, efetivamente o foro dermatológico tem que ser tratado com especialistas na área da dermatologia. Mas quando existe o encolher dos ombros, em que se faz exames, em que se faz, por vezes, biópsias à pele, para perceber o que é que há, mas não se encontra uma justificação, então aí estamos a entrar no campo da psicosmática. Por muitos cremes que se dê, por muita cortisona que se dá, aquilo não vai desaparecer, enquanto a raiz traumática não for eliminada do subconsciente. Agora, então, vamos falar do que é que originou o trauma. Ou seja, onde é que ele vem? E isto vai parecer muito estranho a muita gente, nomeadamente a quem diz que a hipnose há um estado de relaxamento, um estado alterado da consciência que há um relaxamento, mas que a pessoa não perde a consciência, não dorme. E, portanto, andam a aprovar coisas assim do género a enganar-me em mundo. E me em mundo não anda a acreditar naquilo. Mas é assim. Se a pessoa não cai num som pesado e profundo, que essa é a minha especialidade, não consigo aceder ao subconsciente, não conseguir aceder à mente subconsciente, à memória, pregressa do paciente. E na primeira consulta em que nós estabelecemos a anamnese, a Zélia nunca me apontou, ou seja, não descrutinava, qual a razão pela qual isso tinha surgido. Sabia que há muitos, muitos anos desde a sua adolescência que isso vinha se agravando, mas não sabia de apontar-me a causa. E é aqui é que eu volto a sublinhar que reforcei a questão da hipnose para explicar aqui o mal que eu vou agora falar. porque nem as pessoas imaginam, nem muita gente imagina do que é que é possível fazer com a hipnose. A Zélia nunca me tinha dado um ponto, um único, uma pista qualquer que me desse a indicação de onde vinha. E o que é que eu fiz? Sobre a hipnose profunda, hipnose profunda, a Zélia pode explicar o que é a hipnose profunda, porque tem estado nesses estados e continua viva, não morreu, pô, não. Não. É que muita gente tem, muita gente receia, ah, eu depois acordo. Claro que toda a gente acorda, ninguém fica a dormir. Se a pessoa se quer tratar, tem que efetivamente entregar-se as minhas mãos para dormir profundamente. E eu depois de a ter, já no estado de sono profundo, pesado e profundo, nas ondas delta, estado sonobúlico, para as pessoas entenderem, no sono equivalente ao sono, não reme, eu regredia na idade, dando ordens ao seu, à sua mente subconsciente, para ir ao momento em que começou a ter aquelas comissões na mão. E a sua mente começou a fazer um review. Fui para trás, para trás, para trás, para trás, e foi para onde? Aos oito meses de idade. Aos oito meses de idade. É verdade. E aos oito meses de idade, agora pode falar, porque eu fiz um obsequio, deixei que ficasse com essa memória, para se perceber, porque não se lembrava disso, porque era pequenina quando isso aconteceu, e depois chegou exatamente com a memória toda de tudo aquilo que de facto tinha acontecido, porque a sua mãe falava disso, mas não se lembrava dessa situação. Então, o que é que aconteceu aos oito meses? Onde é que estava? No quintal. No quintal? Nós vivemos no Alentejo e nós tinham esse hábito quando as mães estavam a tratar alguma coisa no quintal, ter-nos no quintal em cima de uma mantinha ali ao pé para estarmos debaixo do olho. À sombra, à sombra, no quintal, em cima de uma mantinha, provavelmente aquelas mantas de retalhos, que antigamente se usavam muito no Alentejo, essas mantinhas de retalhos, em que se punha a criança deitada lá a brincar, ali, à pesquinha. E o que é que aconteceu? O que é que tudo isto da manta, deitada na manta, ou do cobertor, como que queiramos, no quintal, em Castro Verde? O que é que tem a ver com a sua alergia dermatológica? Vinha a descobrir que... Você não veio a descobrir quem é? Você veio a reviver o trauma. Depois é que lhe deixei embora e você não sabia de nada, não sabia de nada. O que é que lhe aconteceu? Você estava em pânico porque foi atacada por formigas, estava cheia de formigas. Formigas... As formigas picavam, lhe mordiam, sei lá, que a formiga picava por todo lado, estava cheia de formigas e estava-se todo neste estado de grande aflição. Exato. Portanto, agora para quem nos está a ver e a ouvir, esta é uma causa traumática que, com o decorrer do tempo, foi-se somatizando. O que é que isso significa? O acontecimento, neste caso, tinha oito meses, quando tudo isto acontece, mas fica registado o subconsciente. Fica registado o subconsciente. E, essa causa psíquica, que é uma causa psíquica que está na mente, começa mais tarde a somatizar-se, começa a se manifestar ao nível físico. Por isso é que se diz que é psicosmático. Se vai se manifestando ao nível somático, ao nível orgânico, ao nível físico, para que se perceba. E, portanto, começa a ter aquela comissões nas mãos, as mãos a incharem, porque andavam as formigas lá. As formigas não andavam. Vamos lá ver se entendemos. As formigas já não andavam lá, mas dentro do subconsciente, da mente, as formigas estavam lá. Isto é o que acontece em todas as situações que origina trauma. e mais tarde vem desenvolver o distúrbio, o transtorno psicosmático. A partir do momento em que eu fiz essa catarse, essa abre-reação, ficou curada. Entretanto, há que também explicar que eu voltei a fazer na consulta subsequente, na consulta seguinte, voltei a fazer mais outra abre-reação, mais outra catarse, psico-catarse, para que o trauma fique bem eliminado o subconsciente. E portanto, por isso é que já passaram três semanas e nunca mais se manifestou rigorosamente nada. A paciente está tranquila, a Dona Celeste está tranquila. Aquela agitação que eu tinha, que estava sempre a mexer nas mãos, desapareceu. Quando foi à primeira consulta, as suas mãos estavam sempre nisto, algo havia, mas já era a primeira consulta, na primeira consulta não faço rigorosamente nada, apenas quero acolher informação sobre a vida da paciente, a vida progressa, infância, pré-adolescência, adolescência, e também há alguns episódios que possam ter ocorrido durante a vida intrauterina, claro que a paciente não sabe explicar isso, sabe aquilo que houve os pais a dizer, que aconteceu isto, ou aquilo, durante a fase de gravidez também, e que pode ter passado ao feto, o feto pode ser hiperactivo em função da experiência acolhida no útero materno. Mas nada disso aconteceu, portanto, só estou a dizer que pode realmente adivir daí também os traumas. Aqui não, aqui estamos a falar de situações que ocorreram depois de já ter nascido. Pronto, há uma outra situação psicossomática também que a gente tratou e também queria que falasse dela comigo, não é? Que era o cansaço, as dores musculares, acordava cansada, mais cansada do que na noite em que se deitou, na cama, ou seja, acordava mais cansada do que antes de se ter deitado, quase que nem valia a pena se deitar porque acordava cansada, tanto melhor a se deitar, estou a ironizar, a brincar um pouco, e portanto, esse cansaço que você me dizia a mim quando chegou à consulta, o que é que me disse? Sempre cansada, o que é que me disse? Repita lá, palavras suas. Não, eu disse exatamente que sentia-me sempre cansada, eu deitava-me cansada, acordava ainda mais cansada estava sempre com falta de energia, não era isso que me dizia? Com falta de energia, quase nem é possível viver. Era uma coisa assim que eu não sabia explicar o porquê, mas viemos a descobrir também. Onde é que fomos? Agora sabe, porque eu percuntei-lhe tudo, não é? Porque o paciente, quando, quando sai, há que dizer, o paciente, quando desperta da consulta, não sabe o que aconteceu, porque se o paciente souber o que aconteceu, teve acordado. Se teve acordado, não pode acontecer nada de especial. Portanto, o paciente tem que cair em sono pesado e profundo, até como você está sempre, nas consultas. Então, vamos lá à causa, que você já sabe de onde é que ela veio, se bem que tinha-me falado, isso tinha-me falado na fase da anamnese. Eu não sabia é que pudesse devido aí toda essa fibromialgia de que patecia. Atenção, a fibromialgia é psicossemática, não tem nada de doença, isso tem para quem não sabe, quem não sabe mexer na mente, quem não sabe tratar com a hipnose, quem não utiliza, não domina a hipnose, ok, as doenças são difíceis de tratar, não sei o quê, ok, pronto, comigo, enfim, a senhora está curada, explico, de onde é que veio? O que é que lhe aconteceu? O que é que me aconteceu? Eu tinha por volta dos 11 anos, 10, 10 anos, foram 10 anos, eram 10, e fui para a piscina com o meu irmão e estava à beira da piscina, eu não sabia nadar, e houve um senhor que passou na brincadeira, porque ele estava a atirar todas as pessoas para dentro de água e atirou-me para dentro de água, para a piscina mais profunda que havia lá, e eu quase que me afoguei. Sim, mas passou um mau momento, porque eu fui a esse exato momento, eram 10 anos, e que você esteve numa aflição terrível, estava praticamente já em glirágua, já não, já não, estava inconsciente. Também teve outro episódio, também, também de, à beira de se afogar, mas este aqui foi mais, foi mais marcante, mais traumático, tive nos dois, o outro também foi feito à abreação, mas deste caso aqui foi mais marcante, é porque você teve com a morte ali à, quase na sua presença, não é? Sim. E a morte à sua frente. E, portanto, o que é que é feito para que, para quem nos está a ouvir, entenda o que é que é feito? a criança está numa aflição tremenda, a afogar-se, já engluiu a água, está aflita, 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 a perder o tónus muscular, já não tem forças, ela procura manter-se à tona de água para sobreviver. Quando já está a perder, portanto, a sua consciência, é no exato momento em que alguém a vai salvar. E quando atiram de dentro de água, neste caso da piscina, ela está completamente desfalecida, perdeu toda a força que tinha. Essa força, essa falta de força, essa fraqueza muscular, vai somatizando, fica registado na nossa mente, no nosso subconsciente para a vida, e vai somatizando ao longo do tempo. por isso é que estas dores psicosmáticas, este cansaço que lhe chamam de crónico, vai-se agudizando com o passado dos anos e chega a um ponto que é mesmo debilitante. Mas, tudo isto é anulado da sua mente, como é anulado das outras pacientes, portanto, desapareceu completamente quando eu a retiro da piscina, não é? que no fundo o outro senhor tirou a da piscina salvou, mas eu estou lá, estou lá, enfim, as pessoas não compreendem, estou lá porque eu intervenho neste exato momento aos 10 anos enquanto você está ali a morrer. E é aí que eu faço acatar-se. E a criança fica liberta desse momento traumático. Porque eu estou lá a interferir. é aí a diferença entre o que é a hipnoanálise verdadeira, que é a psicanálise estabelecida no estado de som profundo, em hipnose, e a outra psicanálise que é feita no estado consciente, que a pessoa está acordada e não dorme. Portanto, a psicanálise anda uma vida inteira e não vai fazer rigorosamente nada, sente-se, tranquilas e tal, relaxada, mas... Outra coisa é a hipnoanálise, que é reviver num exato momento em que o que aconteceu dentro da sua mente, porque nós temos o nosso filme da nossa vida todo registado ao mais ínfimo pormenor dentro da nossa mente. Todos nós temos a nossa vida, o filme da nossa vida registado ao mais pequeno pormenor. E eu estou disponível para demonstrar isto onde quer que me convidem para eu estar presente. todo o gosto em fazer isso, porque isto é importante que se fique a conhecerem. Isto não pode ficar em segredo, isto tem que se ficar a conhecer, porque isto é aqui, tem... Há um segredo da nossa mente que tem que ser desvendado. Mas não é com teorias. Eu estou pronto quando me convidarem para isso para demonstrar como é que é. Voltando, é importante dizer estas coisas, porque às vezes houve-se coisas que não... Não há muita comunicação social e para aí fora que custa estar-se a fazer as pessoas irem vivendo agudizando cada vez mais, não é? Com esperanças agarradas a drogas e mais drogas e mais drogas até definharem ou perderem amor pela vida. Ora bem, estes dois momentos estão tratados mais... Mas ela está bem, já não tem... Volte a repetir-me, já não tem comichão nas mãos, já não tem coceira nas mãos, já não tem as mãos inchadas, já não tem nada disso, está tudo bem, já não está agitada. Em relação à outra parte também em que tinha-se destas dores musculares, esse cansaço que andava sempre consigo, essa falta de energia, neste momento encontra-se bem? Sim. Sim? Ou encontra-se mesmo bem? Diga lá. Não, estou bem, estou bem. Acordo levezinha, coisa que eu já nem me lembrava o que era. Mas, sim. Completamente. Mudou muito. Pronto, ainda estamos durante o tratamento, cá há umas coisinhas ainda para tratar, não tem nada já a ver com esta parte, são outras situações que só assim dizem respeito e, portanto, agradecer o seu depoimento. Juro que ajuda muito as pessoas a perceberem. Também ajuda aos profissionais da saúde também a perceberem, porque às vezes está-se a lidar com situações e não se percebe o porquê que há alegriações. Antigamente ainda se dizia ah e tal, está relacionado aí com e mandavam as pessoas quase assim para o bruxo, não é? Para a bruxa para resolver os problemas. hoje já se vai dizendo outras coisas. Ah, isso é doente autoimunes. Ah, era isto também. Cuidado! Mas agora há que dizer o seguinte aqui, assim. Eu nunca toco num paciente sem primeiro e ele passar por um especialista, um profissional de saúde. performa um médico especialista na maternidade da área, enfim, que seja visto, que seja analisado, que sejam feitos exames laboratoriais, análises clínicas, performa a saber se existe ou não algo do foro somático. Se existe de facto uma doença física. se não existir uma doença física, apesar da pessoa dizer ah, mas isto é físico, isto está nas mãos, tem a comissão nas mãos, tem não sei o quê, ah, as dores nas pernas, as dores, estou cansadíssima, cheio de dores, isto é físico. Quando há vezes dizem, bom, isso é psicosmática, são dores emocionais. Não, não, não sou nada, não sou nada, são dores emocionais, são físicas que eu sinto. As pessoas sentem, mas são dores emocionais. Tanto que são dores emocionais que quando estal os dedos, dando ordem, desaparecem. As coisas parecem ser físicas, mas não são, porque a nossa mente produz isso. A nossa mente produz isso, tal como um computador. O vírus, quando está, está alojado no software, mas afeta o hardware. Apesar das pessoas dizerem assim, ah, mas o computador está variado. As teclas, que rega na tecla T, aparece a tecla X, está variado. O monitor está a piscar, a apagar e a acender, ele está variado. Vou deitar fora. Não, não deite fora. Dirá o informático, não deite fora. O informático é que entende, efetivamente, a parte de fazer uma formatação. Ele é que domina a técnica de fazer a formatação. E dirá, não deite o computador fora. Traga o computador cá, porque o computador está novo. Está bom. O que ele tem é um vírus. Ou seja, o que o paciente tem é um trauma. Terá que ser eliminado do subconsciente. Terá que ser eliminado do software. Entenda-se esta analogia entre o computador e a mente. E, portanto, o que é que é necessário é eliminar o vírus do computador, eliminar o vírus do software. quando o vírus fica eliminado, quando é feita a formatação, o computador fica novo. Volta a escrever normalmente, o monitor já não está a piscar, já não apaga e nem acende, já está novo. O mesmo acontece quando eu elimino os traumas dos pacientes que estão a causar vários sintomas, diversos sintomas, e depois o paciente depois de ser eliminado esses traumas, esses vírus, fica como? Como é que a senhora se sente? Bem, ótimo. Levezinho, e uma folha. Portanto, é para se perceber esta analogia computador e mente, porque é parecida de facto, há aqui uma grande semelhança, em que elimina-se o vírus o computador está novo. Portanto, estava variado. Para quem não entendia, estava variado. Mas não, não estava variado. Era, de facto, um vírus que estava a danificar. Um vírus que estava no software e o software é incorpóreo, não é como o hardware que é palpável, a gente mexe no hardware, como a gente mexe no corpo, mexe no cérebro, não é sei o quê, mas o software não mexe. O software é os nossos pensamentos, as nossas emoções, não são palpáveis. Dona Zélia, uma boa noite. E aí E aí E aí E aí E aí E aí